Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa vídeo-aula, ela é referente à quarta parte de upload de fotos com Prime Faces. Lembrando, agradecendo ao usuário Ercílio, que graças a ele é que a gente está podendo fazer essas vídeo-aulas. E não esqueça de dar a curtida de vocês aí, curtindo e compartilhando o canal e a aula. Beleza. Na vídeo-aula passada, eu ensinei a vocês a pegar e carregar uma foto no diretório de uploads. Foi o que nós fizemos. Então, por exemplo, estou carregando a minha foto aqui. A questão é, e se eu excluir o produto, como que eu posso excluir a foto? Beleza. Então, no começo dessa vídeo-aula, vamos ver como que eu faço para excluir uma foto ao excluir o produto. Beleza. Vamos rodar aqui, então, só para a gente lembrar como que está a nossa tela de produtos. Só para mostrar para vocês. Então, só para a gente lembrar. Então, abriu aqui a tela de produtos. Por exemplo, cadastrar o produto descrição C já tem. Vamos pôr descrição F, então. Descrição F, então. Novo. Vou vir aqui. Descrição F. Quantidade 13. Preço 13,13. Coloquei a fabricante aqui. A foto, vou usar a minha mesmo lá, que eu estou utilizando sempre. E vou apertar o salvar. Beleza. Ele salvou. Está aqui, descrição. Deixa eu achar aqui. Descrição F. E a foto ele salvou. É esse aqui, cujo código é 13. Agora, o problema é o seguinte. Só mostrando aqui no banco. Está aqui. Ele tem aqui código 13. Cadê? Código 13. Descrição F. Então, eu quero, quando eu deletar esse registro, que a foto dele também seja excluída. Beleza. Vamos fazer isso, então. O excluir já está pronto, porque nós já tínhamos feito ele na aula do produto BIM. Está aqui. Já está até funcionando. Falta agora a parte só de excluir a foto. Para excluir a foto, é bem simples. Então, para excluir, eu vou usar a classe Files, que a gente já tem utilizado. A Files, ela tem dois delete. Ela tem o delete e o delete if existes. O delete, ele tenta deletar um arquivo, só que tem que ter certeza que o arquivo existe. O delete if existes, ele deleta se o arquivo existir. Então, para o nosso caso, eu creio que a segunda opção seja melhor, porque a gente tem alguns produtos que estão sem foto. Mas, se você tiver certeza que todos os produtos têm fotos, você pode usar o primeiro. Caso contrário, você pode usar o segundo. O segundo, se a foto existir, ele deleta. Se não existir, ele ignora. Então, beleza. Por exemplo, aqui, o que ele precisa, ele precisa de um patch. Então, vamos criar esse patch para ele. Esse patch, lembrando, é o caminho do arquivo. Então, é o caminho para o arquivo. Aí, eu crio o patch, o patch no plural, .get. Aqui, eu vou ter que digitar o caminho para o arquivo. Assim como nós fizemos aqui no salvar. Agora, eu vou precisar pegar esse caminho aqui. Vou vir aqui, vou até copiar ele para ganhar tempo. Então, peguei... Opa, acabei pegando errado aqui. Esse caminho aqui, ó. Esse caminho, ctrl-c. Vou colar ele aqui. Aí, beleza. Agora, eu preciso passar o nome do arquivo. O nome do arquivo, a gente padronizou ele sendo o código do produto mais png. Então, é só vir aqui e colocar produto.getCódigo mais .png. Ou seja, então, ele vai fazer, no caso, a exclusão. Aí, basta eu chamar o delef if exists, passando o patch. Ele vai disparar um ioException. Então, é só no cat, você usar o pipe aqui, ó. E colocar ioException. Beleza. Vamos testar agora para ver. Deixa eu... Vou testar com o debug, só para vocês verem. Mas lembrando que vocês não precisam testar com o debug. Vocês podem testar normal. Então, é mais para vocês entenderem o fluxo de execução. Então, vamos ver aqui. Esperar ele iniciar aqui. Beleza, então. Deixa eu dar um refresh. Vamos excluir, então, o descrição F. Descrição F está aqui, ó. Ele que tem lá a foto 13. Então, vamos ver aqui, ó. Excluir. Sim. Apareceu o laranja por causa do debug. Vou apertar yes. Vamos debugar para ver. Então, ele pegou o nosso produto, ó. O produto que ele pegou é o produto de código 13, certo? Ele criou o down. Chamou o excluir, ó. O excluir foi executado. Só que a foto ainda está aqui, ó. Vou apertar F5. A foto ainda está aqui. Aí, ele vai criar o patch para mim, ó. Ele criou o patch da imagem, ó. O caminho da imagem. Aí, ele chama o delete, ó. Chamou o delete. Vamos dar um F5 aqui, ó. Aí, ó. A foto já sumiu, ó. Sumiu a foto. Aí, ele vai chamar o listar e aparecer a mensagem na tela. Beleza, ó. Fizemos o excluir, juntamente, excluindo a foto do upload. E se eu tentar excluir a foto de um produto que não tem? Por exemplo, vamos pegar esse produto 4 aqui, ó. Produto 4. O produto 4, o código dele, é o código 11. Eu não tenho foto 11 aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Vamos testar, então, ó. Vamos lá, então. Vou deletar o produto 4. Deletar ele. Sim. Vou vir aqui, ó. Ele achou o produto. Ó, o produto código 11, que é o produto 4. Chamou o excluir. Criou o down. Chamou o excluir. Beleza, ó. Chamou o delete aqui, ó. Criou um patch para ele. Ó, ele criou um patch para uma imagem chamada 11, que não existe. Agora, ele vai chamar delete if existes. Ele chamou. Não existe? Ele ignorou, ó. Não existe, ele ignorou. E ele continua aí a execução, ó. Então, se a foto existir, ele deleta. Se não existir, ele ignora e continua o processamento. Então, com isso, agora, resolvemos o problema aí de fazer a exclusão de uma foto que foi feita o upload. Agora, precisamos ver como fazer o editar. Então, pessoal, antes de mostrar o editar, vou mostrar para vocês como que eu faço a questão de campos obrigatórios para campos do tipo upload. Se você pegar a documentação para ler, ele vai jurar que o campo required funciona. Eu testei, ele não funciona ainda. Diz na documentação que essa funcionalidade foi implementada no Prime Faces 5.2, mas vasculhei fóruns, varri e não encontrei. Então, por exemplo, se você vier aqui, dar um novo e der um salvar, você vê que ele dispara só os campos requeridos para esses aqui. Mas, depois, ele vai dar erro na parte da imagem. Por exemplo, também no editar. Vou editar esse daqui, ó, que eu sei que não tem foto. Vou dar de tapa AB. Salvar, ele vai dar uma exception, ó. Por quê? Porque a foto, no caso, o campo requerido não está sendo tratado. Beleza, como que a gente vai fazer isso, então, para obrigar a pessoa a fornecer uma foto? Eu vou ter que fazer, então, uma validação na mão, uma validação forçada. Ah, isso aí é comum? Ah, há um tempo atrás, basicamente, não existiam esses validadores. Você tinha que validar campos um a um. Como que você fazia isso? Usando o condicional, que é o que eu vou estar fazendo, então. O que eu vou fazer? Lá no método salvar, deixa eu até parar o tomcat aqui, lá no método salvar, dentro do try, vamos colocar um if aqui, ó. If produto, if produto, ponto, get caminho, foi igual a nu, produto, o caminho, lembra o que ele guarda? O caminho, ele guarda o caminho do arquivo temporário que está no sistema operacional. Se não há nada no sistema operacional, quer dizer que não foi feito o payload. Então, eu posso pressupor que vai dar problema. Então, aqui eu vou colocar messages, ponto, add, global error, e aí eu coloco aqui, a foto, vou colocar, o campo foto é obrigatório. E aí, para evitar dele fazer o resto, eu dou um return aqui, ó. O que que quer dizer? Quer dizer que se ele entrar aqui dentro, e ele cair no return, ele não faz isso daqui, ó. Vamos testar agora para vocês verem como que ficou. Então, agora, o bom que isso vai evitar problemas para mim, tanto no novo, quanto no editar. Isso, na verdade, todos os produtos anteriormente cadastrados, que estão sem foto, vocês vão ter que apagar. porque se você tentar editar eles, vai dar erro, ou você vai ter que fornecer uma foto para eles. Então, por exemplo, vamos vir aqui agora, ó, e, por exemplo, cadastrar um novo. Vamos vir aqui, ó, novo, vou, vai estar, salvar, beleza, vou inventar aqui, deixa eu ver qual que é, vai ser a descrição F, né, que está na ordem, novo, descrição F, quantidade 1, preço 1, fabricante Nicomed, salvei, aí, ó, o campo foto é obrigatório. Aí, eu venho aqui, pego uma foto, forneço ela, e dou salvar. Pronto, agora deu certinho, ó. Ele salvou para mim, ó, a foto, opa, não é esse diretório aqui, ó, ele está salvando aqui, ó, aí, ó, a foto 14, ele puxou e já salvou ela, ou seja, ele está conseguindo agora validar, mesmo que seja uma validação manual, ele está conseguindo agora acertar. Beleza, e se for um update? Ué, vamos testar. O update, eu gostaria até de mostrar com o debug, deixa eu mudar aqui para o debug, para a gente ver. Então, vamos editar dois casos. Vamos editar um caso que ele não tenha foto, aqueles primeiros casos, e editar um caso já com foto. O caso com foto, a gente pode editar o 14 aqui, né, ó. O 14 que nós acabamos de incluir ele. Vamos editar ele, então, para a gente ver. Vou deixar ele carregar aqui o modo debug. Carregou já, beleza, deixa eu colocar o marcador aqui. Então, refresh aqui. Deixa eu dar um refresh. Pronto, vamos achar aqui o F, está aqui, ó. Então, olha a foto dele, a foto dela é a eu de óculos. Agora, eu vou vir aqui, e vou rodar, então, editar. Vou escolher, por exemplo, outra foto. Vou vir aqui, ó. Vou vir em foto, e vou trocar para outra foto lá. Beleza, vou dar salvar. Aí, o que vai acontecer? Vou vir aqui no refresh. Tem caminho? Tem. Aí, ele vai lá, dar o merge, e ele vai, ó, sobrepor. Ele vai, sobrepor, a foto, vai sobrepor. Ah, e se eu pegar um cadastro que não tem foto? Por exemplo, vamos pegar o cadastro aqui, sei lá, o cadastro 11, cujo código é 8. Não tem nenhum código 8 aqui. Vamos testar, então. Código 8, vamos editar ele, então, aqui, ó. Deixa eu achar. 11, esse aqui, ó. É o 11, ó. Vou editar ele, então. Vou escolher uma foto para ele. Vou escolher essa segunda foto minha aqui. Salvar. Beleza. Vou vir aqui, dar sim. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa aqui, ó. Tem caminho? No caso, ele achou o caminho. Beleza, pulou o if. Aí, ele veio aqui, deu o merge, criou o caminho de origem, caminho de destino, copiou a foto, ó, foto 8, e, beleza, conseguiu editar. Vamos agora fazer mais um teste no editar, que é o caso de não falar qual é a foto. Beleza? Então, vamos vir aqui agora, vamos pegar, por exemplo, o próprio 11. O próprio 11, eu acabei de adicionar para ele a foto 8. Beleza, então. Então, eu vou vir aqui no 11, vou editar, vou editar ele para 22 tudo. 22, 22, 22, vou dar salvar. Olha o problema que vai acontecer. No caso, ele não tem caminho, Deixa eu vir aqui, ó. É, caminho. Por quê? Porque não carregou nenhuma foto. Mas, na verdade, ele tem foto, sim, no banco. Ele tem foto do nosso, pasta de Uploads. Então, eu vou precisar agora, dar uma melhorada nessa validação. Vou precisar dar uma melhorada aqui, de forma que eu consiga também, tratar esse caso. Uma solução vai ser, no método editar. No método editar, o que eu posso fazer? Vou fazer da seguinte forma. No método editar, na variável caminho, eu vou carregar esse patch aqui, ó. O origem e o destino vão ser o mesmo. Ou seja, então, pega o atual destino, copia, vai lá no editar. Depois de você pegar o produto selecionado, faz assim, ó. Produto, igual. Copia, essa linha aqui. Só que, no caso, fica sendo o produto. Então, o que eu estou montando aqui? Eu estou falando que, opa, foto produto, ponto set, caminho. Eu estou falando que o caminho da origem, é o próprio destino aqui, ó. Então, eu estou falando que, quando eu vou editar, eu já monto qual é, o caminho das fotos, pegando a partir da minha chave primária. Aí, quando vier aqui, ele não vai entrar dentro do if, ele vai fazer o merge, aí, o que vai acontecer? A origem e o destino vão ser o mesmo. Então, ele vai sobrepor a origem pelo destino, vai sobrepor o igual pelo igual, ou seja, não vai ter problemas, então. Vamos testar, então, só para a gente ver se deu certo. Tem outra forma de fazer também, tá, pessoal? Estou tentando fazer da forma que fique o mais simples possível para vocês entenderem que gaste o menos tempo necessário. como vocês já percebem, a gente está na quarta parte desse assunto aqui, ele é um assunto, apesar de ser um componente que, às vezes, a gente acha simples, ele é um dos, eu, particularmente, está no meu top 3 de componentes chatos. então, aqui, no 11, que ele tem a foto 8, lembrando, o 11, o código dele é 8, então, 11, vou vir aqui, editar, vou trocar tudo para 22, e, não vou selecionar a foto, vou dar salvar. Beleza, ele entrou aqui, ele não vai entrar no if, ele vai fazer o merge, só para a gente lembrar aqui, o produto, o caminho dele, está aqui, setado, então, ele pega o caminho da origem, pega o caminho do destino, sobrepõe um pelo outro, ou seja, ficou ele por ele mesmo, e aí, ele limpa, funcionou perfeitamente. Então, agora, nós temos um cadastro, copilode, que inclui, edita, e exclui. Como eu falei para vocês, existem outras formas de serem feitas, eu tentei fazer a mais simples e didática possível, então, espero que tenha sido possível aí, para vocês, entender esse processo. Só para finalizar, uma dica que pode acontecer, o que a pessoa pode fazer às vezes, deixa eu ver se eu apaguei o tom quieto aqui, não, vou rodar ele aqui, só para a gente ver, às vezes a pessoa pode vir aqui, eu vou fazer isso aqui, novo, foto, ela escolhe uma. Beleza, depois vem aqui, foto, vem, e escolhe outra. Qual foto que ele vai considerar? Ele pega a última, tá pessoal? Só para vocês, saberem que ele considera sempre, a última aí, na relação. Então, vamos só fazer esse teste, para vocês verem, com o debug, para a gente, fechar isso então, vamos vir aqui então, vamos marcar debug, no salvar, vamos marcar debug no salvar. Lembrando que eu tenho duas fotos, eu tenho a minha foto, uma que chama foto mesmo, deixa eu achar aqui, uma que eu estou chamando de foto mesmo, e uma que está escrito perfil. Então, beleza. Ah, e percebam também, que apesar da foto perfil, está JPG, na verdade, ela é um PNG, na verdade, a gente está trabalhando tudo com PNG, agora que, opa, agora que eu vi o problema, se bem que é PNG, ela é um PNG mesmo, não era JPG, eu que renomeei errado a foto. Então, eu tenho foto.png, e perfil.png, vou rodar aqui, eu salvar para vocês verem, então, vou rodar aqui no modo debug, lembrando que vocês não precisam rodar no debug, mas para vocês verem, vou salvar aqui, sei lá, o produto 33, então, primeiro, eu vou cadastrar aqui, a foto.png, agora, eu vou escolher a perfil.png, vamos clicar no salvar, beleza, vamos ver aqui, que foto que ele selecionou, então, aqui no produto, vamos ver, ele salvou, mas vamos ver, qual foi a foto que vai aparecer, aqui na nossa pasta de upload, se é o foto.png ou o perfil, pela ordem, tem que aparecer a foto do perfil, então, vamos ver aqui, vamos rodar, então, ele fez o merge, fez o insert, então, ele inseriu aqui o 33, que é o código 15, vamos esperar aparecer a foto 15 aqui, então, origem, aí vem aqui o destino, copiou, aí, ele pegou, então, se o cara fizer 10 uploads de foto, ele vai pegar sempre a última, só para vocês saberem, ele não pega o múltiplo, tem depois uma forma, de fazer múltiplo upload, mas, porque eu ensinei para vocês, ele sempre vai pegar a última, bem, pessoal, com isso, então, eu fecho, o exemplo de upload, fecho ele, espero que vocês tenham gostado, dessa série, que foi patrocinada, pelo Ercílio, se você verifica, outro assunto, que poderia ser gravado, junto ao projeto do lugar, e você quer contribuir, quer patrocinar, é só entrar em contato comigo, espero que vocês tenham gostado, então, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar, a gente se vê na próxima, então, abraços, e... e aí e e e e e